Foi apenas há 40 anos, em 82, que aconteceu a despenalização da homossexualidade em Portugal. Apenas há 40 anos. Só em 1990 a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. Foi em 1990, a 17 de maio, e por isso hoje assinala-se o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. O caminho pela conquista da igualdade tem sido longo e duro. Se nos anos 90 era quase impensável vermos casais de rapazes ou de raparigas demandadas na rua, hoje é comovente ver-o à vontade com que namorados e namoradas estão nas ruas de Lisboa. O caminho tem sido feito, mas ainda estamos longe da igualdade e da aceitação da diversidade que deve nortear uma sociedade livre. As pessoas LGBTQIA+, continuam a sofrer violência e discriminação, seja no mercado de trabalho, nas escolas, acesso à habitação, no contexto familiar ou nos serviços públicos. No segundo inquérito LGBTI+, da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, realizado em 2019, revelou-se que em Portugal 40% das pessoas inquiridas admitiu que se sentiram discriminadas, pelo menos num dos seus contextos do cotidiano. 30% afirma ter sido vítima de algum tipo de abuso no último ano. 5% sofreu um ataque nos últimos 5 anos. 28% dos jovens entre os 15 e os 17 anos de idade esconderam sua identidade na escola. Ainda se praticam hoje as chamadas terapias de conversão, uma tortura que ninguém deve ser sujeito e que devem ser banidas. Importa por isso continuar o caminho e garantir que não há recuos. Tão fáceis de acontecer como vemos no Texas, onde famílias de pessoas trans são perseguidas e criminalizadas, ou na Polónia, onde foram criadas zonas livres de pessoas LGBT. E o caminho faz? O caminho faz por políticas públicas, pelo ativismo, pela visibilidade. E por isso é tão importante o hastear das bandeiras. E hoje foi tão importante ver a bandeira hasteada na Câmara Municipal. Por isso foi tão importante em Lisboa o Plano Municipal LGBTI+, 2020-2021, é que deve ser dado a continuidade num plano municipal LGBTQIA+, 2022-2024. E por isso é tão importante a visibilidade de pessoas lésbicas, gays, trans, intersexo, queer, não binárias, assexuais ou de quaisquer outras identidades no espaço público. Seja na televisão, no cinema, nas séries, nos serviços públicos, na política, na arte. Saudamos por isso todas as pessoas de todos os quadrantes políticos que se assumem como pessoas LGBTQIA+, no espaço público. Estou a mostrar que existe espaço para todas as pessoas. E este espaço é também construído pela aceitação, a inclusão e o respeito. E por isso é tão relevante a formação de profissionais de saúde, de serviços públicos e da sociedade em geral para as questões específicas de pessoas LGBTQIA+, incluindo no uso de linguagem inclusiva. Para continuar o caminho, apresentamos hoje esta recomendação. Para que Lisboa continue as suas políticas públicas, o seu ativismo e a visibilidade. E saudamos as associações, os ativistas, os partidos e todas as pessoas que têm arduamente construído este caminho que nos leva a todos mais longe. Muito obrigada.